O que é que eu já não ia Ao bairro onde nasci E ontem Na companhia de uma saudade Que me quis levar ali Levou-me a um bairro onde dei Os palácios iniciais Aquela rua que fui rei Da brincadeira Com Chico e outros mai Mas quando a mim vejo Que a idade avança E na minha frente a esperança recua Ai como invejo Aquela criança que brinca contente Com outra da minha rua Lembrou-me a escola de Andarim E fiz diversas partidas Lembrou-me as faltas que dei para brincar Tanta vez aves como diversas E a água do chafarim É melhor quem segue em paz Ai como a gente é feliz Nessas maldades Desses tempos derramados Mas quando a mim vejo Que a idade avança E na minha frente a esperança recua Ai como invejo Aquela criança que brinca contente Com outra da minha rua Mas quando a mim vejo Que a idade avança E na minha frente a esperança recua Ai como invejo Aquela criança que brinca contente Com outras da minha rua E na minha frente a sua própria rua O que é isso?